27 horas e 27 minutos, confirmando 7 e 27 pelo 15º ano consecutivo, o Rotary Clube de Caicó realiza a campanha do fraudão, né? Campanha essa que tem como objetivo arrecadar fraldas geriátricas para os idosos e idosas do abrigo dispensário, professor Pedro Gugel, aqui na cidade de Caicó. E o dia D da campanha do fraudão será amanhã, sábado, aqui em Caicó. Mas para explicar mais detalhes, a gente conversa agora com o nosso amigo João Alves, popularmente conhecido como Joãozinho, né? Ele que é o presidente do Rotary Clube de Caicó. Presidente, bom dia. Tudo pronto já? Como é que vai ser o dia de amanhã da campanha do fraudão? Bom dia, Joãozinho. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Marcos, mais uma vez eu estou aqui representando o Rotary Clube Caicó para falar dessa tão importante campanha do fraudão geriátrico para os velhinhos do abrigo. Marcos, para você ter uma ideia, faz 15 anos, a qual você citou aí, que o Rotary Clube Caicó abraçou essa causa. E durante esses 15 anos, com a ajuda da população, a qual ajuda a gente na doação, e nós, rotarianos, nós somos responsáveis por quase seis meses de fraudão geriátrico para os velhinhos do abrigo, Pedro Gugel. Para você ter uma ideia, nesses 15 anos, nós conseguimos arrecadar mais de 10 mil os pacotes de fraldas, mais de 10 mil. Então, mais uma vez, estamos aqui, nessa missão. O encerramento é amanhã, amanhã no Rotary, a partir das 8 horas. Nós vamos estar ali na frente do Rotary, com pit stop, vai ter tenda lá, com todos os rotarianos ali presentes. Já peço a população de carros que vinha descendo daqueles setores ali, novas cobertas, aqueles bairros. Da zona leste de Carcó. Da zona leste, que se puder já descer no carro ali com pacote de fraudão dentro do carro, puder dar uma paradinha ali, para nos ajudar nessa campanha. Se puder parar e não estiver com fraude, pode dar contribuição em dinheiro, fazer um pix, entendeu? Toda ajuda será bem-vinda. O pessoal ali próximo, também o Rotary, se quiser parar, ajudar a gente ali. De qualquer bairro de Caicó, né? Isso. Presidente, e no caso, a programação começa amanhã de 8 horas? De 8 horas. Pela manhã vai de 8 às 11. Às 11, isso, pit stop. E a partir de meio-dia, nós estamos internos ali na área de lazer do Rotary, organizando, se preparando. Vai ter feijoada, vai ter serviço de bar, também temos espetinhos, a vendas. Leilão, né? E às 14 horas, vamos fazer um grande leilão em prol dessa campanha Abrigo Pedro Gugel. Vocês têm uma meta de quantas fraldas têm que arrecadar esse ano? Companheiro, nesse período, de certa parte, está sendo dada uma alavancada agora. Estava abaixo os números. Estava abaixo os números. Mas eu acredito que esse leilão, com a ajuda das pessoas, levando sua prenda, ou levando até mesmo fralda, para na hora lá a gente fazer as ações, é muito importante para que esse número aumente. E como você mesmo disse, Joãozinho, uma campanha que ela consegue, quando é alcançado o objetivo, garantir, por exemplo, as fraldas geriátricas por seis meses, meio ano, para o abrigo de idosos. Existe um tipo de fralda que, por exemplo, deve ser doada? Marcos, quem cuida com o idoso, passa a noite cuidando de idoso, seria importante que fosse uma fralda de uma qualidade melhor. Não precisa ser a melhor, mas uma intermediária. Porque o idoso, se você colocar uma fralda de má qualidade, além de ter aquele problema na pele, dependendo da marca, e também requer mais tempo à noite, o cuidadoso do idoso está trocando aquela fralda. Então, se fica a critério de cada um, né? Mas se a gente, sempre quando a gente recolhe o dinheiro, vamos fazer a questão de fralda, sempre a gente procura comprar uma com a qualidade melhor. E no caso, as fraldas são compradas aqui mesmo, em Caicó? Boa pergunta, companheiro Marcos Dantas. Olha, essas fraldas, quando terminar toda essa campanha, nas semanas, nós vamos sentar, vamos fazer, somar o que foi recadado e vamos contactar a indústria de fraldas, os fabricantes de fraldas, para que a gente receba condição melhor em preço, para que a gente consiga faturar direto de indústria no CNPJ do Rotary. que nada impede também de alguns comerciantes em Caicó, vou citar aqui, como Luciano Viola, da Medifarma, e outros que trabalham com grande escala de fraldas, colocar a proposta também para a gente, ficar aberto. E um preço bacaninha, né? Hein? E um preço bacaninha também, né? Isso, porque justamente nós vamos focar qualidade e preço, entendeu? Então, tá o quê? Amanhã, dia D, da Campanha do Frodão, né? Quem não puder estar presente, quem não puder, por exemplo, de qualquer bairro de Caicó, e amanhã no Rotary, que fica ali em frente à Clínica... Santa Clara. Santa Clara, né? Clínica Santa Clara, ali na Martiniano, quem não puder estar presente lá, pode também fazer a sua doação via Pix, que é o CNPJ 70-338-876-0001-28, esse é o CNPJ do Rotary Clube de Caicó, ou então fazer a sua doação pelo Banco do Brasil, agência 0128, disto 7, conta corrente 15-537, disto 3. Também são outras formas de você poder ajudar. Quem gosta de leilão, amanhã à tarde, pode comparecer lá no Rotary, né? Isso. Para tirar a sua prenda aí, que toda a renda vai ser revertida aí para as fraldas também, não é isso, João Zinho? Isso, foi. Algo mais a acrescentar? Marco, só para informar aqui, quem achar distante o clube, o Rotary, e queira doar, existe no centro ali, na farmácia do nosso amigo, e também Rotariano, Fernando, farmácia Caicó, vai ter um ponto de coleta lá, tá certo? Quem quiser doar, fique à vontade. Sábado. Inclusive, agora já está tendo, aberto às doações lá no, na farmácia Fernando. E está passando a manhã de oito horas em frente ao Rotary Clube, deixa a sua fralda ou a sua contribuição financeira, que com certeza vai ser de grande importância para o sucesso acampando o fraldão, não é isso? Isso. Obrigado, presidente. Marcos, para encerrar, quero aqui agradecer a todos que já fizeram doações, entendeu? E pedir aos que faltam doar, que ainda dá tempo, dá tempo, fazer doação numa causa tão nobre que é essa parceria Rotary e Abrigo Pedro Gugel. E quero também agradecer a todos os rotarianos e rotarianas. Eu vim só aqui para o rádio, mas eu não estou sozinho nessa ação, não. Todos estão me ajudando com muita perseverança, entendeu? Motivados. A gente, muitas vezes, deixamos os afazeres da casa da gente, no trabalho da gente para fazer essa ação. E de modesta parte, tudo quando encerra, a gente fica muito grato, é uma gratidão imensa quando se faz trabalho social, trabalho voluntário para as pessoas, principalmente em relação aos velhinhos do abrigo. Muito bem, 7 horas e 35 minutos, conversamos com o Joãozinho, ele que é presidente do... Obrigado. Obrigado. Obrigado.